A justiça do DF decidiu que não configura abuso as academias cobrarem taxas dos profissionais de educação física que trabalham como personal trainer, viu? A discussão, gente, sobre o assunto aí é antiga e divide, inclusive, opiniões. Quer ver? Na tela. Uma discussão que se arrasta há anos. Agora, a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi publicada. O TJDFT entende que não existe abuso por parte da academia em cobrar uma taxa do personal para realizar aulas particulares com alunos daquela unidade. Isso porque o professor vai fazer uso do espaço e dos equipamentos que são investimentos dessa própria unidade para, sim, ter a sua renda. O assunto teve uma repercussão ainda maior quando um personal entrou com um recurso na justiça contra eliminar que julgou inadequado o pedido dele de que academias não cobrassem taxas de personal para usar o espaço. O Ronaldo é educador físico e trabalha como personal trainer há 28 anos. Das várias academias em que passou, todas sempre cobraram a taxa. E para ele, é justo cobrar um valor de contribuição, já que ele utiliza aquele espaço privado. Quando você não tem uma taxa para ser cobrada, eu acho que acaba ficando muito solto, sabe? Você tem que ter um mínimo onde todos os profissionais cobrem um valor mínimo, né? E a partir daí, cada um sabe do seu valor, né? E vai cobrar o justo para cada aluno. A justiça entendeu que por mais que seja direito do consumidor contratar um profissional de sua confiança sem custo extra e já pagando uma mensalidade ao estabelecimento, o profissional, querendo ou não, faz uso daquele espaço físico e dos equipamentos de uma empresa privada. Então, é justo sim que tenha uma taxa. O personal trainer é um profissional autônomo, que também é um prestador de serviços, que utiliza ali o estabelecimento, os equipamentos da academia para obter sua renda. Então, em razão dos princípios da livre concorrência, do livre mercado e da relação contratual, não poderia ali o poder judiciário afastar essa taxa. Faz um pouquinho de sentido, né, gente? Faz um pouquinho de sentido. Os pessoal não treinem aí, pagam. Sabe por quê? Lá na academia, equipamento é caro, eu virar a dizer até... Rapaz, um dia desse, eu falei, eu vou ser feito nisso. Vou comprar uma esteira lá pra casa. Agora, rapaz, eu entrei naquele site de compra, esteira de 50, 60 mil reais. Tem esteira de 100 mil reais. Mas eu falei, só se essa bicha andar sozinha e me emagrecer. Cara, tem esteira de 100 mil reais. Sabe aquelas anilhas aí pra colocar nesses negócios aqui, ó? Sabe qual é? As anilhas aqui, rapaz, a bicha é por quilo. Tem umas lá que custa mil conto. Anilha! Pô, anilha, eu falei, mas tu é doido, doido. Dá não. E aí, além disso, tem a manutenção com água, né? Sempre tem aí um vazamentinho daqui e dali. Tem a manutenção de limpeza do local lá. Tem a manutenção do banheiro lá, né? Que tem tudo lá pra você. Tem o seu PH lá, né? Porque o PH lá, seu shampoo, seu sabonete, toalha, muitas vezes. Então, galera, não custa nada, né? Me ajuda. Aí, eu ia falar uma besteira, os personagens iam ficar bravos comigo. Então, tá aí. Eu acho justo pagar aí com a taxinha, né? Você ajuda a academia. A academia te ajuda. Até porque, se você não tivesse academia, ia ficar meio difícil de você dar o personal, né? Mas estamos juntos, misturados. Tá certo, né?